Gráfico da função do primeiro grau. Vamos desenhar o gráfico dessa função aqui. f de x é igual a 2x mais 6. Então, vamos colocar aqui o plano cartesiano. Aqui a gente tem x, aqui a gente tem o y. A gente sabe, observando logo aqui, a gente sabe que a função vai cortar o eixo y no 6 aqui. Mais ou menos aqui. Agora vamos descobrir onde ela vai tocar no eixo x. Para isso, a gente vai precisar fazer o análogo. Quando ela for tocar no eixo x, o y vai ser igual a zero. A gente sabe que y é a mesma coisa de f de x. E f de x é igual a 2x mais 6. Então, se y vai ser igual a zero, o f de x também vai ser igual a zero. E o 2x mais 6 também vai ser igual a zero. Então, a gente vai pegar essa aqui, 2x mais 6 é igual a zero. Então, 2x é igual a menos 6. x é igual a menos 6 dividido por 12. x é igual a menos 3. Então, a função vai tocar o eixo x no valor menos 3. Menos 3 vai ser mais ou menos aqui. Agora, que a gente já tem os dois pontos, é só ligar a reta. Vamos traçar a reta aqui. Ela vai ficar... Esse ponto aqui é o menos 3. E esse ponto aqui é o 6. Então, gente, não tem segredo. Você bate o olho, identifica logo onde a função vai cortar no eixo y, no caso aqui é o 6, e depois faz a análise e descobre onde é que ela vai tocar no eixo x. No caso aqui foi o menos 3. Ah, como é bom estudar matemática.